E veja agora outras notícias pelo Tocantins. Um homem de 59 anos foi preso suspeito de atirar contra duas pessoas no povoado Jatobal, no município de Praia Norte. As vítimas são um homem de 46 anos que ficou ferido no tórax e um jovem de 23 atingido no braço esquerdo. Uma mulher identificada como Magnolia Lopes Ananias, de 44 anos, foi assassinada a facadas em Araguaína, no norte do Tocantins. Ela teria sido morta na frente dos filhos após uma discussão. O principal suspeito é o companheiro da vítima. A polícia civil está investigando o caso de uma jovem encontrada morta no Rio Providência, em Miracema, do Tocantins. O corpo apresentava pelo menos três marcas de tiros. Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de esfaquear o ex-namorado no setor Dergur, município de Tocantinópolis, no norte do estado. O rapaz foi socorrido com vida.